Caros colegas, aproxima-se o 12 de Maio, o Dia Internacional do Enfermeiro. É uma data fundamental em que aproveitamos para exigir a contratação de mais enfermeiros para suprir aquilo que são as dotações seguras. Depois, para exigir a valorização de todos os profissionais de enfermagem independentemente do seu vínculo contratual, sobretudo naquilo que concerne entre as pontes essenciais. O primeiro ponto é a contagem integral de todos os pontos acumulados. O segundo ponto é a conclusão do processo de atribuição de suplemento remuneratório a todos os enfermeiros especialistas. Por último, mas não menos importante, a conclusão do processo de descongelamento de carreira por via da avaliação de desempenho, processo este iniciado em janeiro de 2018, mas incompreensivelmente e inexplicávelmente em Maio de 2020 ainda está por concluir. Caros colegas, vivemos hoje um período de pandemia e, portanto, mais exigente do ponto de vista da oferta e prestação de cuidados e só com profissionais dedicados, com profissionais motivados e empenhados, é que conseguimos dar a resposta certa na sua medida adequada. O Serviço Nacional de Saúde robusto faz-se com profissionais dedicados, empenhados e valorizados. Valorizar os profissionais do Serviço Nacional de Saúde é tornar o Serviço Nacional de Saúde mais robusto e mais apto em quadros de contingência e em quadros de maior exigência.